Oh, mas já! Caraca, eu nem pedi, eu nem pedi! Olha isso! E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, mais um testezinho aqui Um teste de fidelidade, mano Como assim de nata? Bom, vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui É, a mana tá deitada aqui E todos nós sabemos, tanto no online quanto no offline Se você for lá no clube de strip E a garota que tá dançando lá gostar de você Você consegue pegar o contato dela, certo? Você consegue pegar o telefone dela E nós temos aqui galera, vários contatos, mano Temos, deixa eu mostrar aqui Temos o contato da, deixa eu ver Ó, Infernus Peraí, deixa eu colocar em primeira pessoa aqui Que fica melhor pra gente ver Eu já não enxergo o direito Ó, aí beleza, assim fica bem melhor Ó, temos aqui o contato da Infernus Hum, que nome hein Temos aqui o contato da Jellet Temos aqui o contato da Naked Acho que essa é Naked Naked Nick, 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 Nick E da Stefani Bom, essas duas aqui eu acho que a gente convida até no online, né? Que chama ela pro apartamento lá no online O que que nós vamos fazer, galera? A gente vai tentar É... Chamar alguma pra sair Normalmente ela pede pra você levar ela na casa dela Ou num apartamentozinho lá Não sei muito bem, mas acho que é a casa dela O que que acontece de trazer pra casa, mano? Será que a Amanda vai reagir bem? Será que... É... Acontece alguma coisa? Não sei Bom, eu vou começar a ligar aqui pra uma delas aqui Vamos tentar ligar pra essa daqui, ó Alguma dessas daqui vão... Vão aceitar Vamos ver Opa Uau! Seguinte Ela aceitou sair, ó Ela tá... Tá lá, o iconezinho ali azul E a Amanda tá deitada aqui, ó A gente vai trazer ela pra casa, cara Mano, acho que... Não sei, velho A Amanda vai dar um pau no maico, velho Ou não, né? Então, beleza Vamos lá, galera Vamos lá buscar ela lá Vamos buscar a... Infernos O nome dela é legalzinho Gostei Eu vou... Vou pegar aqui Vou pegar esse carro aqui, ó Que esse carro aqui é da hora, moleque Então, bora lá Deixa eu ver onde ela tá Vai, vai, vai Olha que loucura, mano Oxi Ele foi lá pra... Vamos lá, vamos lá Ó, deixa eu ver onde ela tá aqui Ó, ela tá lá no clube de strip, galera Tá... Justamente no clube de strip Então... Bora lá Ó, chegamos aqui Ah, ela ali, galera Ela ali Caraca, moleque Tem duas, hein? Essa aqui é a que já fica aqui E essa aqui é a que a gente chamou É a moreninha, hein? Opa Bora Yeah, moleque É a Rihanna, ó Vamos levar ela pra casa Hum... Oh, mas já Caraca, eu nem pedi Eu nem pedi Olha isso Caraca Eu não pedi, galera Sério A bicha já tá dando um trato ali, velho Caraca, moleque Olha isso Caraca Vamos levar ela pra casa Vamos levar ela pra casa Caraca Olha lá, mano Eu não sabia não Sério mesmo É, rapaz Pensando o quê? Então, beleza Vamos levar pra casa do Michael É a hora da verdade, moleque Estamos na casa do Michael Primeiramente, deixa eu olhar quem tá aqui Caraca, moleque Não tem ninguém no quarto A Amanda tava ali A hora que eu saí Bora, querida Vem, vem Essa aqui tá pelo menos comportadinha, né? Tá com blazerzinho e tal Vem Caraca Ela veio Ela veio Não sai daí, cara Cadê a garota? Cadê a garota? Olha aqui Não dá pra dar uma brincada aqui, não? Vem, vem, vem Senta Ih, rapaz Ixi, ela tá ficando brava, velho Vem aqui, vem aqui Vem aqui pra cima Vem, 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 vem Ah, velho Qual é? Ela quer ir embora Ela quer ir embora Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram isso, velho Caraca, moleque Ó, eu não deixei Ela quer ir embora, galera Galera, vocês viram que Mano, a Amanda tava com vibra... Com consolo, moleque Caraca Sério, eu tô ligado que isso aqui Você consegue pegar essa... Essa... Essa cena Você consegue pegar isso no jogo Mas justamente quando eu trouxe uma garota Da rua Caraca, moleque Que loucura Vocês sabiam disso? Provavelmente sim, né? Vocês já devem ter visto falar isso aqui Mas... Mano... Bizarro Bom A garota não quis Ela... Você tem que levar ela pra casa e tal E... O certo é levar ela pra casa, né? Na casa dela A gente trouxe pra cá Mas a gente se deparou com isso, mano Velho, é muito difícil pegar a Amanda nessa parada Muito difícil Mas ela aconteceu justamente quando eu trouxe uma... Que coisa absurda, velho Na moral, mano Na moral Bom, pessoal Seguinte É isso aí Talvez você tenha feito isso Convidado uma dessas daí E trazendo pra cá Você já fez? Comenta aqui embaixo Mas a gente conseguiu pegar uma das cenas mais épicas Desse jogo Que é a Amanda com um solinho Se eu não me engano Eu achava que isso aí Você pegava ali no meio do jogo Mas acabei pegando mais ou menos no final Você tá ligado que o Michael não dá um trato na Amanda Faz muito tempo, velho Se você for num sitezinho aí Você vai ver que ela tem... Ela é cadastrada num site De relacionamentos aí De traição ou coisa parecida E ela fala lá que o Michael não pega ela há muito tempo Mas é isso aí Se vocês quiserem pegar essa cena aí, ó Traga uma garota de programa pra casa Talvez você consiga pegar a Amanda com um solinho ali Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha e se inscreve no canal Obrigado pela moral e pela shadow Próxima Fui! Tchau